Eita 490 km Ex, eu vou, tá, porque aí não atrapalha muito o pessoal aqui Vai crazy Vai, puxa Parecendo um Adão parado atrás do trânsito Não, parece pra você, pô É, o DAF XD, pô Só que tá com o teto baixo É que aquele lá é o XD, mas tá com o teto baixo, teto alto dele bonito Deixa eu ver se também, vou começar agora É, é assim, hein? Olha Aí o cara, o cara tá ligado, né? Bora, Paulo Nem é frete, né? Ele tá indo já pra Storky mesmo Aí também Aí já vai, amigo Vixi, uma galera desconectando É É mesmo Uma galera aqui Caiu Dessa vez Dessa vez estou inteiro É, eu ainda tô aqui no log Não Não Firme e forte Sim, eu tô vendo aqui no log Que coisa, hein? Que coisa Tá bom, mas não seguinte Ninguém tem paciência comigo Meu Deus, hein? Dá-lhe o acidente que deu aqui na minha frente Saber o que que é Isso mesmo Uhum Ah, tá Já tá explicado o porquê É, dona Vanzinha Dona Vanzinha tá Acho que foi só ela escutar a voz do ministro Bruno Que ela se empolgou aqui no chat Vamos tentar voltar Viu? Caiu sim Viu? Viu? Caiu, caiu gostoso Oi 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 Ai, ai Explica direito aí o Roça Será que aquele cara lá de ontem, lá no Tava fazendo live no TikTok O galo cego lá Do cano Do cano Do cano Do cano Ah 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 Cementão do cano mesmo Não Carras non... Cara, eu não... Não tem ninguém lá, né? Se você quer streamer, já manja de ser que caiu, imagina... Eu caí, mas que ele caiu quicando, caiu... O Mario com a mentira... Eu vou zoar ele muito amanhã... Amanhã eu vou zoar ele amanhã, nossa... Quer dizer, talvez eu vá jogar hoje ainda de madruga, mas se não der amanhã eu vou zoar ele... Não tem ninguém lá, não tem ninguém lá... Não tem ninguém lá... É isso... Não tem ninguém lá... E aí... 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 A veaca, tá ligeiro... Ela tá arisco, fi... É... Não... Não, ainda não tive essa oportunidade não... E aí... E aí... E aí... E aí... A gente tá... A gente montou... A gente montou um... A gente montou um squad de DayZ Eu e ele, mas uns dois caras lá O Will e o Cristiano Rapaz, mas aí é Olha, é pra cagar de rio Tipo, por exemplo, amanhã Vai fazer um voozinho lá Beleza, aí a gente voa, faz a live de voo lá Depois, acabou a live A gente vai jogar DayZ, aí não é em live nada Só pra curtir mesmo, passar um pouquinho mais a noite Mas rapaz A bochecha chega a dói Eu acho legal Eu acho legal Que ele, a inspiração dele é o Dr. Disrespect, né Não sei se você conhece esse streamer Depois você dá uma pesquisada Você vai ver que tem uma Dr. Disrespect Era maluco Todo mundo que vai fazer um canal Ele se inspira em alguém Fala, cara, olha que bagulho legal que esse cara fez Aí você vai Não é imitar E aí que é o legal do Mario Porque ele se inspira no cara Ele fala mesmo A inspiração do canal é no Dr. Disrespect Só que você não vê cópia nenhuma Você vê semelhanças com alguma coisa Ou outra ali Mas num Cara incrível Oh, legal E ele é paiaço por natureza também Então Faz briefing da rota no Eurotrack Nossa senhora E depois vira uma putaria desgovernada No jogo É, comboio fracal E aí A parte de fazer palhaçada ele é bom, hein? É, o Zeca é dinâmico o negócio. É. Eu acho que deve ter só coisa do tráfego mesmo, não deve ter quem sabe. Todas as empresas do tráfego tem alguma barracão, alguma coisa. Deve estar tudo lá no palco, não sei lá, né? Ainda não. Mas a gente sabe que a Rússia tá pronta. Mas lá em São Petersburgo não é Rússia não? É, ué. São Petersburgo? São Petersburgo, ué. Já tem uma pontinha da Rússia, né? E Kalengrado também, tem um pedacinho ali pra baixo. A polícia! Sai pra carro, amigo. Eu rompei esse cara aqui, ó. A polícia parou aí, ó. É. Meu Deus, tá na sua, mano. Os vídeos tá show lá, hein, mister? Tô, tô gostando. Aquele que você fez lá de uma hora lá, que foi o dia inteiro lá do serviço, foi da hora. É. Vamos lá! Estamos chegando na escaneira! Que delícia! Isso é escaneiro, por favor. Vai! Vamos, Xavier! Estamos juntos! Estou atrás de você! É. Aí não, hein. Seu classe foi algum homem. Não, mas boa mesmo foi ontem, né? Né, mister? Aí. Sim. O Ex, abriu o servidor. Ali, ele lotou mais do que no próprio servidor do RBR. Tem um cara aí, Ex, que tá na frente ali, ó. É. 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 O Pirulito? Sacanagem. Cara! Tô lá, foi o Gil. Não é um sereia, não, né? O N790 aqui, o transparou, é. É. O tal do Xavier chega. É. 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 O cara chega e aumentou a velocidade do caminhão. Rapou fora. O cara acelerou, hein. Caiu fora lá, ó. Não tem limitador de velocidade que segura esse cara agora. Ô, 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 ô. O Raim, deixa eu ver eu ultrapassar aí. Ah, o arco, o ai, o amor. Ele não é, não. . Pelo nome, é só pelo nome Pelo nome, eu e o Raimundo Aí, deu ruim pra ele Ai, que vergonha, vazou o áudio do rádio Isso, Xavier, me esperou, vocês acreditam? Pinto! Por favor Picolha a mula Não sei, eu sei da entrevista Mas não sei Pelo amor de Deus, cara Nós estamos ruins mesmo Cablo, o que tipo de música você ouve no seu dia-a-dia? Eu gosto de tudo que é tipo de música Eu sou é epilético Eu sou muito epilético. Boa! Boa! A primeira vez que eu vi isso aí, foi numa edição. Os caras pegam esse trecho, aí na hora que ele fala eu sou muito epilético, corta a cena e vai pro videozinho de um cara tremendo no chão. Ah, mano, aí acabou comigo. Não. É. É o quê? É o quê? É o quê? Oh, meu Deus. Vamos lá, gente! São os escaneiros com a calcinha pra fora! Tem que abrir o baú aí. Calma. Fim tranquilo. Não, Xavier, foge não! Xavier, fica! Fim! Tô toando, galera. A gente brinca assim, mas... Não, não, a cena aí. Esse é o mais liso, esse aí. 27 aqui. Não! Xavier, fica! A cena! É. Todo mundo vai pra acotar. É, a... Lá pra área de testes, né? Pessoal, chegando na fábrica da Scania, a gente vai descarregar e vai um pouquinho mais pra trás, até a área de testes da Scania, pra fazer uma foto lá, só os cavalinhos, tá? Ah, tá. Meus cavalos. Larga o cavalinho pra trás, ok? Esse negócio de ficar carregando coisa atrás aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, viu? Oh, oh. Só os cavalinhos, nada de um lugar. Oh, eu então não vou poder aí. Eu posso acionar de Ré? Ai, caralho Ixi Maria Muito bom E gostoso, porque o mapa está cada vez mais top Apreciam os negócios legais Exatamente É Top demais, tá? Vamos lá, vamos lá E acabou Era quatro ruas É só rapaz? Parece que você descreveu Curitiba Nossa Pior, lá só tem uma avenida Brincadeira, gente A gente fala essas coisas, é tudo verdade É, vai Curitiba Só que só tem Curitiba ainda Rapaz Mas Eu penso no mapa, cara Inteiro Não Mas ele vai expandir o Paraná Ou vai só deixar Curitiba? Inclusive é essa, já Mãe Ô, Mister, você que é daí de fora, você não acha vantajoso fazer aquela continha da Nômade, não? Sim Meu Deus Então até Não tem Não tem rodoviária em Curitiba? Não tem rodoviária em Curitiba Não, não Eu passei por isso aí Antes Mas fala uma coisa pra mim Fala uma coisa pra mim Ele colocou Curitiba Não acabada ainda E vai terminar E vai expandir o Paraná Ou a DLC é só Curitiba? Não, então Tem a DLC Curitiba Aí vai sair a DLC Curitiba Bairros Aí vai ter a DLC Curitiba Rodoviária Nossa Senhora 35 pontos cada Curitiba Cabral Curitiba Santa Cândida Ah, não, né? Aí não Vale a pena Sim Não, e o pior Tipo, ele falou que Falou assim DLC do Paraná Que vai expandir o Paraná Mas ele já tá começando a fazer Santa Catarina Mais um DLC Onde que é o negócio Tá seguindo-se Quem acha que ele vai expandir Vai ficar aquilo ali mesmo Eu acho embaçado Uma DLC mais cara que o jogo Exatamente o que eu ia falar Absurdo É oferta e demanda, né? Tem que ter coerência Mas é mesmo Falta de noção Sim Que bom senso Igual é um pecado também Não acredita, né? Falando, não Nessa vai ser Não Vai ser top Vai Toma Mas bom Caso, tipo Agora tem o servidor Pra quem quiser jogar no servidor Que é o mais legal De 128 por lá Você tem que ter a DLC Senão você não joga Ou você cria um servidor Sem as DLC Já tem que ter Já Ou você cria um servidor Sem as DLC E coloca o nome de RBR oficial Que daí também Também dá certo também, né? Não tô dizendo Não tô dando ideia Exemplo, entendeu? Não, sim Que aí Quem quer jogar RBR Sem as DLC Pode jogar Assim Uma coisa que eu acho que eu fiz também É você fazer Minas A São Paulo Ou ter que passar Pro Rio de Janeiro Verdade, né? Caraca Meu jogo crashou Nossa Deu uma chacoalhada aqui Eu achei que ia cair Então É, então Meu jogo fechou Apertei o Enter Pra descarregar, né? Ou tu corre-bola O próprio Aí Fechou Tá bem pesado Sim Esse Aham Sim, essa parte da fábrica aí É Lá atrás é bem parecido Mas não tem tudo Que o Promodis tem Cara Que baú da Crone Bonito Esse do Hamilton Nossa Deve tá aí pra trás Eu acabei de entrar aqui na fábrica Tá na frente Tá na frente Tá na frente do Xavier O Xavier Tá na frente Ui Ui Você tá atrás da minha Ui Não sai daí não O vulgo eu vou ter que esperar ele No meio do mato Ah sim Não faz nada comigo não, hein? Não, não, não Fica tranquilo Ah, eu vou estacionar de frente mesmo Ui Ui Mãe 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 sim eu achei eu até me admirei de ver ele aqui você entra na VT logo e sai direto lá né no ATS aqui do lado aqui na vaga dos carros mesmo não vai abrir não Miseragem então mas no caso nosso que tá de reboque próprio deixa ele aqui ou leva para lá não quis não é não aonde que é para ir o que tá doido e minha fala e eu não troco nem de roupa é mas tem um x aqui não dá para ir não e eu não sei o caminho para lá eu achei que era por aqui batido de cara com um bloqueio de pista e é igual do provódio essa pista aqui é tem coisa que não tem no que tem no promo que não tem aqui que nem a pista de corrida lá bom então aqui é a pista de corrida aqui não eu não achei se tem eu não achei já tô nela aqui já acelerando o Renault é mas não tem a marcação né não tem marcação não mas tem a pista é aquela pista que eu ganhei do Bruno lá é diferente eu não lembro disso não ali ó E muitas vezes não tô gostando de ninguém eu recebi NC ridículo que eu tô a pick a it went a b living AA pessoal o ano eu sweating a roupa! vamos lá pedindo Eu não sei como é que chega lá não hein, eu vou ficar parado aqui que eu não sei como é que chega lá não Sombra né, passou por baixo de você, aqui dá pra fazer um formula truck, não, mas como é que chega aí galera Espera aí, é lá pela pista? Pari que o safety car vai buscar vocês aí, pera aí, safety truck quer dizer Ah, apertei o automático, ah tá muito bom Olha lá, o Sombra falou que apertou o automático, apertei o automático, tá muito não sei o que aqui É mais ou menos igual do Pro Mods a pista, mas é melhor esse aqui Aham, eu gostei mais Vamos lá buscar o É, sim, tem que passar por aquela cancela ali que a gente passou É o Santiago vai Aí mesmo tem Pode parar, o safety truck tá indo